Bom, e a cidade de Botucatu, que fica no interior de São Paulo, vai imunizar a maior parte da população nesse domingo. A vacinação em massa contra a Covid deve atingir 80 mil habitantes e é parte aí de um estudo promovido pela Fiocruz e também pela fabricante da vacina que é a AstraZeneca. O repórter Giovanni César está lá e tem mais detalhes pra gente. Giovanni, boa noite. Boa noite. Botucatu vive a expectativa dessa vacinação. O estudo envolve pesquisadores e gestores públicos e vai avaliar se a vacina produzida pela AstraZeneca, o laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Oxford, é eficaz no controle da circulação das variantes do coronavírus. O objetivo é imunizar toda a população entre 18 e 60 anos. Essa campanha reúne dois setores com muita experiência em mobilizações, que são a Justiça Eleitoral e também a Saúde Pública. É por isso que os 49 locais de votação da cidade vão ser transformados em postos de vacinação e vão receber moradores de acordo com a faixa etária. Cada faixa etária vai ter um horário para comparecer aos locais de vacinação. 2.500 voluntários foram treinados para dar conta dessa tarefa. Aqueles moradores que têm mais de 60 anos vão ser vacinados normalmente de acordo com o que prevê o Programa Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está sendo aguardado. Ele vai estar aqui amanhã para acompanhar os trabalhos. De Botucatu, aqui no interior de São Paulo, Giovanni César, para o Rede TV News.